Bom dia! Eu acho que agora a gente entendeu qual foi o barulho que deu ontem. Fala pessoal, estamos aqui diretamente de Curitiba, para quem chegou agora e não acompanha a nossa última viagem, a gente foi para Santa Catarina, para Joinville, na verdade foi uma viagem surpresa, para minha família justamente conhecer também a nossa casa aqui, que ninguém tinha visto ainda, e tivemos também problemas nessa segunda viagem com o nosso limpador do para-brisa, e durante a noite a gente não conseguia enxergar nada, como a luz era antiga, ela estava desregulada no farol, o alumínio dela estava todo estragado, a gente procurou em Joinville e não tinha, e o eixo mais próximo de Joinville seria Curitiba, então a gente conseguiu localizar uma loja, já compramos as peças que estão aqui, aqui atrás dessa bagunça, e agora estamos indo na empresa que vai fazer a troca e a manutenção, então acompanha com a gente que hoje vai ser a nossa primeira viagem de manutenção aí, e o caminhoneiro está aqui do lado, olha ali, siga bem, siga bem o caminhoneiro, siga bem o caminhoneiro. Vai adesivar agora, hoje é sexta, amanhã começa, domingo vai ficar pronto, enfim. Está aqui na manutenção em Curitiba, e olha só, viemos parar aqui no que? Um grande ninho, o terreiro dos ônibus, cara, vocês olham assim e falam assim, nossa, motorhome grande, Buzz Life tem um motorhome gigantesco, agora quando a gente está perto dos gigantes, ó, compara, Buzz Life, ó, Malharia, como é Malharia não, é Viação Catarinense, temos aqui ó, menorzinho, mas olha só o tamanho, perto da Buzz Life, que é mais que temos ó, só ônibus, só ônibus, gente, olha isso aqui, a mulher está dormindo já, maravilhosamente, o mundo dos ônibus, estamos no lugar certo, agora eu tenho que fazer o que? Amizade aqui com os motoristas para eu descobrir técnicas de direção de ônibus, aprender, tirar as dúvidas que eu estou, porque eu estou cheio de dúvida ainda, está indo tudo certo, está indo tudo bem, mas eu quero ter aquelas manhas, sabe, subir de forma mais potente, motorhome, nas subidas, serra, descida, tem algum trâmite, algum poderzinho, vamos agora. resolver isso aqui e fazer amizade. Olha só que legal, tem ônibus aqui da cidade de Curitiba, afinal, estamos nela, né, não é óbvio muito articulado, tem que falar isso, porque conhece a cidade de Curitiba já, de uns outros carnavais, olha só que bacana a altura das portas, ela não chega no chão, porque tem uma base aqui que faz uma abertura diretamente para o ponto de ônibus, para os passageiros saírem. Quis trazer essa curiosidade aqui para vocês, da cidade de Curitiba, que estamos fazendo aqui, o conserto do nosso ônibus. E esse ônibus de Curitiba está o quê? Está banguela de um lado. Sente o drama, a situação. O quê? Leva batida ali, acontece. E olha só, é tudo fibra aqui na frente do ônibus. E quando a gente aumentou o teto do nosso motorhome, também foi feito o acabamento de fibra, mas eu não sabia que era feito em fibra, já de fábrica. Olha só. É sobre, é sobre. Até chegar ao Alasca, gente. Afinal, eu vou abrir uma mecânica de ônibus. Vou conseguir até dar um telecurso online. Vocês vão ver, a gente vai estar entendendo tudo de ônibus. Vocês vão ver, tem que ter perseverança, ter calma. Até o Alasca vai ter muitos anos, vai dar tempo. Ó, o moço já está tirando aqui e olha só como estava o farol que veio na compra do nosso ônibus. Olha que maravilha. Tecnologia, ponto ali, segurado com muita tecnologia. Diretamente de Lagoinha. Mas agora a gente vai trocar, porque, cara, eu não estava enxergando nada de noite. Nada. Estava o osso. E como nós vamos sair tarde aqui de Curitiba, hoje nós vamos sair com luz, bonitinho. Com o limpa também funcionando, bonitinho. Porque a gente tem que chegar até Tatuí, lá em São Paulo. E tem que ser hoje, mas tem que chegar hoje lá. Enquanto os concertos continuam aqui, ó, já estamos sem o limpador, que estava, né? O velho. E esse daqui é o novo, que vai ser instalado, ó, novinho. Cadê a palheta dele? Na verdade, o nosso para-brisa já é novo, né? Então a gente usou duas vezes só, então as palhetas já estavam gastas, aquele ali. Na verdade, isso aqui da frente está tudo estragado, por verdade. Agora que a gente viu. Na verdade, a gente já é só dentro que vocês estão vendo a beleza. Porque por fora é assim que está. É isso aqui que deu problema lá, como vocês viram, na viagem que ficava saindo fora do para-brisa e encostando no retrovisor do outro lado. As mangueirinhas, que a água que a gente estava jogando, a água jogava para cima, mas não jogava para o para-brisa. A gente poder viajar à noite, com chuva. Então, segurança, né, pessoal? Primeiramente, segurança. A gente viu que faltou essa viagem à noite, com chuva. Então, a gente teve que parar para segurança em primeiro lugar. É, a gente está numa situação muito difícil agora, mas não tem o que fazer, pessoal. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar correndo risco aí. Estava muito difícil de enxergar, como eu falei. O cara falou assim, vamos trocar os aros, sem não ser o que. Eu falo, não, amigo. Primeira coisa, prioridade. Prioridade aqui é o... Para o meu filho, você não está entendendo. Isso aqui só vai ficar pronto. Quando a gente chegar na Alaska, olha lá. Olha, até a Alaska nós vamos trabalhar muito. Muitas publicidades, muitos trabalhos, muito tocar na estrada, fazer apresentação, cobrar cinco reais. E assim nós vamos conseguir chegar até lá. Olha, para vocês verem como é tudo novo para a gente. A ficha aí não caiu ainda. Lembrando que essa é a nossa segunda viagem. Foi para Joinville, né? Agora estamos aqui em Curitiba. Viagem teste. Estava aqui pensando, meu Deus do céu, eu estou com fome. O que a gente vai fazer? E agora o Rafa falou, vou fazer um cafezinho. Nem a gente lembra. Às vezes a ficha não vai raciocinando que isso aqui é a nossa casa, cara. Então está tudo aqui. Dá para você poder fazer o café a hora que você quiser. A gente estava tostando lá no sol. Aí eu acabei de lembrar. Nossa, a gente não comeu nada. Mas está tudo aqui. É só... É só fazer. Terminamos de fazer a instalação. Já temos o limpador novo. Temos agora o farol novo também. Estamos grifundo. E como eu não me aguento, né? Porque eu gosto muito de explorar os lugares. A gente não pode, porque a gente tem que chegar em São Paulo hoje. Mas vou comer aqui um dogão em Curitiba que eu vi na internet. Agora é isso. Vamos lá. Já está no final da tarde, como vocês podem ver. Hora do rush aqui em Curitiba. Capitão do Paraná. Cidade encantadora. Lindo, né? E agora vamos lá comer o cachorro quente com a gente. Depois temos estrada. Caso eu fique muito cansado, a gente tira uma neca. E depois pega o volante e vai embora. E nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá em Itatuí. Vai dar certo. Bom, para produzir conteúdo. Iniciante no conteúdo, esquece das coisas. Porque, gente, estamos vivendo a vida, né? Esquecemos de filmar no cachorro quente. Então, não tem cena no cachorro quente. Mas nós comemos o cachorro quente, tá? Bem gostoso. Estamos aqui bem gostosos. Estamos agora berendados. Mas não tem imagens, não tem nada. E vamos agora para Itatuí. Estamos saindo de Curitiba. Sete e pouco da noite. Vai chegar tarde pra caramba. Olha só. Seis horas e dez. No GPS pra chegar. Mas de ônibus mais umas três. E por enquanto só eu tenho carteira. Ainda bem que eu sou o mais jovem da casa. Olha, tem que ter muitas. Tem que ter muita energia, viu? E também não dorme tarde, né? Tem que ser uma pessoa com insônia, depressão. Pra aguentar. Nossa, que pequeno. Olha, isso aqui não é o teste. Essa aqui é a segunda viagem de teste. Acabamos de tecer numa pirambeira. Agora estou num túnel que eu não sei nem se a gente cabe. Caramba. E se isso aqui não é o teste, eu não sei qual que é, gente. Passou a altura, viu? Quatro metros. Olha, olha Curitiba. Sinceramente, com todo respeito. Vamos dar um pouco esburacada da cidade de Curitiba, viu? Caramba isso aqui. O que está acontecendo com a Curitiba, gente? Cadê aquela Curitiba? A cidade modelo? É, menina moça que eu conheço. Aquela Curitiba bonita. Cadê? Enquanto isso, ó. O Vicente nunca ficou no meu colo aqui, ó. Mas... Gente, o GPS. Está dando. Mas biqueira. Uva, eu não estou entendendo nada. A gente está indo para São Paulo. Agora vai estar em um reto, né? Sei lá. A gente não vai fazer isso. Enfim, é sobre. E agora vamos mostrar aí para vocês o resultado do trabalho hoje. A gente ficou quase cinco horas, né? Para fazer a alteração dos faróis aqui, ó. Mostra aí a diferença. Vou dar a luz alta rapidão. A luz alta. E agora, o farol de milha. Ó, é o farol de milha? É. O caveirão está indo. Aos poucos, a gente vai deixar ele bem tunado mesmo. Bem venenoso. Aos poucos. É, por enquanto. Mas agora, precisamos pagar as nossas dívidas. Depois que a gente pagar, a gente vai ocupando. Vocês vão ver. Vai ficar bom. Mas eu gostei do resultado. Valeu a pena esperar cinco horas. São três da manhã. Chegamos em Guapiara. Não tenho a mínima ideia de isso. Se você quer ir no estado de São Paulo. Iamos até o final. Mas eu estou muito cansado, gente. Deu o meu melhor. Desistiu bastante até. Aí vocês não queriam aventuras, né? Então, estamos aqui no meio do nada já. Teve um estrondo de um barulho no meio do caminho. Não sabemos o que aconteceu. A gente parou no meio da rodovia. Olhando todos os pneus. Olhou a caixa d'água. Olhou. Fez uma vistoria por fora. Não encontramos o que era o barulho. Então, a gente achou melhor parar aqui na cidade. Porque vai que estourou alguma coisa. Vai que o pneu está vivo ali. Tanto que eu vim dirigindo de lá para cá. Mas eu não sei, né? Então, a gente vai dormir aqui. Estou muito cansado. Tremendo de frio. Porque está entrando o vento da peste aqui no cockpit desse ônibus. Está entrando muito vento. Não sei se isso é normal. Não sei quem tem ônibus aí também entra vento. Está entrando vento pra caramba. E eu estou de calça. Eu estou com muito frio. Está muito gelado. Então, agora nós vamos ter que dormir em família aqui. Vamos aquecer. Para amanhã chegar em Tatuí e adesivar esse ônibus. A gente saiu inocentemente só para adesivar esse ônibus. E está acontecendo tudo isso. Aquele exagerado, né? É, na verdade, mal sabia, gente, o que estava por vir. A ideia era só adesivar o ônibus. Está virando uma grande aventura. Imagina quando começar. Lembrando que não começamos ainda. Você está assistindo isso. Isso é a Viagens Test. Então, tchau. Vou dormir. Bom dia. Eu acho que agora a gente entendeu qual foi o barulho que deu ontem. Bom, gente. Esse é o estado do pneu. A gente estava quase chegando em Tatuí. Estamos aqui em I Love, Capão Bonito. E aí fez um outro barulhão. E perdemos o pneu. Como vocês estão vendo aqui. Né? Agora o Rafael foi carona ali num borracheiro. E a gente não sabe o que a gente vai fazer da vida. Por vários motivos. Tem que chegar lá na plotagem para poder fazer. Porque eles têm horário marcado. Estamos no meio do nada. Não sei nem se tem pneu aqui de ônibus. Não sei como é que funciona. A gente está estourado de grana. Eu não sei nem como que o Neumão vai pagar esse pneu. É isso, gente. Norte, quilômetro 215. É sobre. Bom, e para a informação, para quem acabou de chegar. Nós levamos o ônibus para um borracheiro antes de cair na estrada. Antes de ir para o Rio de Janeiro. Ele verificou todos os pneus. Falou que os pneus estavam bons. Conseguia ainda andar bastante com o pneu. Deu positivo para a gente. Tanto que a gente foi para o Rio de Janeiro. Não aconteceu nada. Vamos para Joinville. Não aconteceu nada. Voltamos agora. E aconteceu isso, gente. Nós, lembrando, né? Nós somos viajantes iniciantes de primeira viagem. Nós nunca tivemos ônibus. Sei trocar pneu de carro, mas não sei trocar pneu de ônibus. Nós vamos ter que aprender no meio do caminho. Então, a gente não sabe ver os sinais também de coisa estourando em ônibus. A gente é novato. E é isso. E está tudo bem. Não tem como você cair na estrada sendo um perito em um ramo que você não domina. Então, como qualquer coisa na vida, você vai ter que aprender até você ficar bom. E faz parte. Estamos aqui na segunda viagem em teste. Perdemos o pneu. O step está lá no fundo. Eu não sei como é que nós vamos trocar. Não sei como que a gente vai comprar o pneu. Mas é sobre isso. E fica a mensagem também. Se você quer cair na estrada de motorhome e nunca teve uma van, nunca teve um ônibus, nunca teve uma Kombi. Enfim, se prepare que vai acontecer um monte de coisa. E está tudo bem. Está tudo certo porque a gente vai aprender no meio do caminho. Eu estou falando porque daqui a pouco vai vir gente falando assim. Ah, mas vocês não viram. Cara, a gente fez o trajeto normal como a gente fez para o Rio de Janeiro, para Joinville. Cuidando de tudo, vendo óleo, água, fazendo as manutenções no meio do caminho. Fizemos lá em Curitiba, como vocês viram. Estamos com o limpa novinho, os faróis, porque a gente viu que não estava legal para a segurança nossa. Estamos cuidando do ônibus. Mas isso não estava no previsto. E a gente está quebrado. Mas, com muita fé, a gente vai conseguir. Vamos ver como que a gente vai fazer para resolver isso agora. Está vendo? E olha que eu brinco direto com o Rafa. Falo assim, cara, mas a vida na estrada de motorhome tem que ter mais coisas boas do que só mostrar tragédia para as pessoas. Não é possível que assistindo, às vezes, dá a impressão que ter motorhome é a pior coisa do mundo. Porque só dá tragédia, só dá coisa ruim. Enfim, estamos aqui na segunda viagem teste. Nós começamos a viagem. Estávamos inocentemente adesivar o ônibus e agora nós temos essa surpresa maravilhosa. Olha lá, pessoal. Olha o estado. A morte do pneu. Morto maravilhosamente aqui. O estepe foi colocado. Não deve estar em condição boa também. Quer dizer, não sei, né? Não sei, gente. Eu não sei. Mas é igual o cara que falou que veio. As pneus eram encapados. Aí você não sabe como ficar por dentro. Aquele ali, ele falou que não está encapado, não. O da frente. E o Rafael foi lá. Que milagre que nós vamos fazer sobre isso. Mas nós vamos seguir. Essa é a beleza da estrada. Está vendo? Como é que é a persistência. Resilhência. Agora, né? Estava conversando com os caras que vieram aqui. Eles falaram. Ah, seria bom você colocar o pneu novo, né? Que vocês vão rodar bastante. Aí eu peguei e falei. Amigo. Amigo. Você não está entendendo. A gente tem isso aqui. Essa monstruosidade aqui. Graças à internet. E graças a vocês também. Que estão aí com a gente. Então, não tem como. Não tem dinheiro para trocar esse pneu. Não tem. Né? Talvez algumas pessoas que estão assistindo aqui vão pensar. Nossa, mas eles não saíram com esse pneu novo. Não sei o que. Porque, irmão, não tem grana. Não tem dinheiro. Pode trocar o pneu. Ou sai e vive o nosso sonho. Ou vai ficar esperando o resto da vida ter a grana. Não tem como. Mas agora eu fiquei pensando aqui comigo, né? Seria muito interessante se alguma empresa de pneu quisesse fazer a frota nova de pneus aí da Buzz Life, hein? Vai rodar. O negócio vai rodar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar para isso. Será que o busão vai ter pneu novo? Zeradinho. Olha, gente. Isso aqui no meu rosto é dermatite. Não é sujeira, não. Tem dermatite crônica. Meu próximo sonho agora é o quê? Próximos trabalhos nossos na internet. Finalmente a gente poder estourar uma Cida Cerezer e comemorar. Porque a gente estava todo feliz que a gente fechou uma publicidade nova essa semana. Vocês vão ver lá no Instagram logo em breve. E agora acabou o dinheiro dela. Foi tudo aqui. E a gente ia usar ela para pagar o nosso cartão de crédito. E a gente estava para lá das bandas de Goiás. E agora... Adivinha só. Foi torrado. Esse dinheiro foi torrado. Desapareceu e virou uma fumaça. E eu nem recebi ainda. É isso, gente. Mais um dia vocês vão ver. Nós vamos conseguir quitar essas dívidas. E eu vou estourar uma champanhe quando a gente receber um novo pagamento de publicidade. E não precisar gastar para pagar cartão de crédito ou imprevisto com ele. Vou até virar investidora. Vou começar a mexer por investimento até. Vou realizar esse sonho de falar que eu não tenho investimentos. Vai chegar. Bom, gente. Esse é o novo pneu da Buzz Life. Prazer. Olha, agora vou tomar um banho. Mano, é nem porque eu estou sujo, não. É pra ver se diminui o peso d'água. Porque aqui fica bem a caixa d'água nossa. Pra ver se isso ameniza de alguma maneira. Que o cara estava falando da questão do peso também. Não sei o que, não sei o que lá. É isso, gente. Eu não tenho palavras. E é com essa cara lavada. Sem dinheiro no bolso. Porém, com muito estilo. A Buzz Life vai seguir o seu trajeto. Com muita esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de dias, esperança. Criança, esperança. Nós vamos conseguir chegar até o Alasca. Talvez em 2062. Mas nós temos fé. E se um dia nós virarmos day trailers. E eu conseguir abrir a conta nossa. Se tiver algum centavo lá dentro esperando a gente parado. Nesse dia, vocês vão comemorar com a gente. Porque nós vamos comprar um banquete. Vou estourar champanhe. Fica com a gente. Nós vamos comemorar junto esse dia. Esse dia vai chegar. Enquanto isso, vamos para a estrada. Vamos para a estrada. Vamos, meus amigos. Rebobina a fita. Porque tem mais uma coisinha. Que a gente não contou para vocês. Antes, foi só o problema do pneu. Das luzes. Do limpo. Que tivemos no trajeto aí. Da volta de Joinville. Aconteceu tantas outras coisas. Que a gente começou a ficar desanimado. E a gente não teve cabeça para gravar. E mostrar aqui. E o que a gente viu. Que é meio que um desafio para a gente. Porque na hora do perrengue. Na hora do problema. Não tem como gravar. A última coisa que passa pela nossa cabeça. É vir gravar o problema. A gente só quer resolver e sair daquele BO. Mas sim, meus amigos. Até São José dos Campos. Esse ônibus. Deu mais uns 3, 4 problemas. Que a gente não tem nada gravado. Para poder mostrar aqui. Mas enfim. Vamos continuar? Vamos lá? Enfim. Chegamos em Tatuí. Prazer. Bom pessoal. Finalmente chegamos em Tatuí. A cidade que eu achei que não ia chegar em Las Vegas. Mas não ia chegar aqui em Tatuí. Conseguimos. O ônibus está ali. Chegou. Conseguiu. A perna funcionou. E já começamos a adesivagem do busão. Que se você está assistindo esse vídeo. Pelo que eu estou me lembrando. Você já viu ele adesivado. Já viu o tour. Mas agora vocês vão vendo aqui como é que foi. Esse making ofzão aí. Vou mostrar. Porque está escuro. Só chegando perto. Para vocês enxergarem. Pera aí. Olha que legal. Esse daqui. O adesivo sendo aplicado. E vocês já viram tudo pronto. Né? Esse aqui é só o making ofzão mesmo. Se você viu esse vídeo. É porque você já viu como ficou. Eu só não posso ficar aqui do outro lado. Quando estiver adesivando. Porque daí eu vou lembrar. O que aconteceu aqui do outro lado. E eu vou lembrar. O que tem aqui. De um financeiro aqui do seu lado. Bom. Agora é hora de dormir. Para superar o dia de hoje. Mas é isso. E o ônibus está ficando bonitão lá por fora. Então. Estão se focando tudo na adesivagem aqui. Na felicidade de estar adesivando ele. Mais prática. Bom galera. E assim terminamos mais um vídeo aqui do nosso canal. Pré-viagem. Testando o nosso motorhome. Se você acabou de chegar. Se inscreva. Para não perder. A nossa ida para a estrada oficial. Que está logo mais chegando. Segue a gente também nas redes sociais. A gente está em tudo quanto é rede social. Procura Buzz Life BR. Você vai encontrar a gente lá. E nos vemos no próximo vídeo. Que vai ser super legal inclusive. A gente espera você lá. Tchau. 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 Tchau.